E o outro jogo, Snoopy's Grand Adventure, que é baseado no filme The Peanuts. Vamos saber mais um pouquinho sobre ele? Lançado em 2015 para o Wii U, desenvolvido pela Behavior Interactive e publicado pela Activision, Snoopy's Great Adventure é um jogo de aventura 2D em plataforma que traz um dos cachorros mais carismáticos dos desenhos para a tela dos videogames. Baseado no filme lançado no mesmo ano, o jogo também foi lançado para 3DS, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. No game você controla Snoopy e precisa encontrar o seu melhor amigo aí, o Shard Brown. Podendo receber ajuda do Woodstock, o passarinhozinho amarelo companheiro dos dois, caso você for jogar em co-op multiplayer. Sou extremamente suspeito para falar de qualquer coisa relacionada ao Snoopy e sua turma, pois era um dos meus desenhos favoritos na infância. Mas várias pessoas já me indicaram o game como sendo muito bacana. E vocês, já jogaram? Curtem o desenho tanto quanto eu? Contem aí pra gente! Bingo! Ho, 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 ho!